Demorou de chegar Antigamente quilombos, hoje periferi Aqui sentindo flores, prometeram o mundo novo Uma vela viva, ela morra, tem que tudo bem Porque não tem nada, não tem nada, não tem nada A maioria é resumir, antigamente quilombos, hoje periferia Levante a sala, peraça que não daremos regras não Então que vem a terra azul, nos África, Subi Aqui não daremos regras não Então que vem a terra Sempre há mil, aqui, Záfrica, Brasil Pra quem enche o que não viu, a cultura resistiu No Faroeste de Capocruz, revolucionários É os ensumbi que zumbazem no suado dos zumbis Às da lei da rua Vem fazer você não proceder Querer é poder, a atitude é viver Hoje, cê duplicarei o meu valor Eliminando a dor que afeta o meu interior Querem nos destruir, mas não vão conseguir Se aumentam a dosagem, mas iremos resistir Evoluir, não se iludir Com o inimigo que transforma a cidadão em bandido Eliminando a torcida Os hereditários sempre tiveram seus planos Ao lado de uma parte da lavurada O falso isso encantou É cadeira de balanço É cadeira elétrica Gatindo os tiros na favela E o sangue escorre na viela Um dia sonhei Que no campeão da quebrada Era uma fábrica da Tauz É deve que era um sonho Aí fiquei um pouco aliviado Mas logo, em meu pensamento Dizia pra mim, porra Se na periferia ninguém fabrica arma Que é abasteço aqui O sistema não está do lado da maioria Já estive por aqui Sei lá quantas vidas E continua covardia Esquentando Somos madeira que cupiram raia A gente supera Joga a mão pra cima Mas quanto mais vai Aqui sentindo flores Prometeram muito louco Padrava de um belo amor Vendido no pouco O vento alterado De nada a maioria A gente subia Antigamente quilombos Hoje periferia Levante as paravelas Aqui não daremos pré-guas, não Então o que vem é que a razura Só fica a subir Aqui não daremos pré-guas, não Então o que vem é que a razura Então o que vem é que a razura Mundo abominado Desorientado Não seja ninguém bem manipulado Ignora só o teu sistema Mas por outro lado Faça sua tapoca Levante sua bolizada Preparem-se Não acredite em contos de fardas A fumaça é o veneno que destrói as flores A visão do mundo inverte Só dores Subjugado a valores Consome a essência E troca a sobrevivência Se espalham a doença A fé, a crença O povo aumenta Tantos destroços Tanta perda Que o diguei dos pontos Em muitas consciências Vejam o úspero de ozônio Pânico da atmosfera As coisas dores Tornadas pelas Eu sou esse planeta Terra Acredite A Bíblia eu enchia no sul Poder em pé O oprimido resiste E o opressor Insiste na terra É cruz Veio ver negra Brilhar o sistema O órgão Cerveiro O mal aplicado Diante de imprensivos Morais Lamentos Levantamentos Históricos Monumentos Carneoso Meu corpo não é blindado Seu peitor E houve a via Plano real Agora nos encontramos mal Excelentíssimo Seu presidente do território Nasceu do sistema Que ele escutou Estudou Que em 13 Plevão Zumbi O rei deitou Agora o jogo virou O quilômetro E o perifera cortou Cansamos de promessas Volta pro mato Capitão Hoje aí estamos em guerra Aqui sentindo Flores prometeram O mundo novo Favela Viela Morro Vem de tudo Pouco Vem do alterado Terminada Maioria Resumir Antigamente Quilombos Hoje Peniferia Levante as paravelas Aqui não daremos Ceguas Não Então que vem a terra Azul nos África Zumbi Aqui não daremos Ceguas Não Então que vem a terra É isso Sabe em família Mas em meu respeito Se aplica Brasil Asfixia social Bate o tolo E faz barulho Aê Chama a mão pra cima A geral Ei 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 Vai Aqui sentindo Flores Prometeram O mundo novo Favela Viela Morro Vem de tudo Pouco Vem do alterado Dn A maioria Resumir Antigamente Quem louco Hoje Periferia Levante as paravelas Que não daremos Ceguas Não Então que vem a guerra Azul nos África Zumbi Aqui não daremos Ceguas Não Então que vem a guerra Quem tá vivo nessa porra Grita bem 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 Vai Desgraça Satisfação total Presença de todo mundo Vamos que vamos Festival Sabotage Vive Vai segurando Vai segurando Chabô chapinha Aqui é essa África Hip Hop Boa Boa Chabô Chapinha A criança A criança A brinco Sou madeira de lei Ninguém vai me derrubar Chabô Chapinha Aqui é essa África Você pode acreditar E aí como é que é Como é que dá o lance Agora é versar Além do morro É ver Ouvir e falar Demorou Mas chegou O tom do verso É o som Sando o Hip Hop O Hip Hop é o verso Da transformação Sangue bom Já que mate Sou como um vírus explosivo Um hacker antissistema Suba o sangue do vampiro Imagina de duas novas A nova rima urbana Não sei da ligado Maria Maria Ruana é ruana Queto maníaco Da um gueto superstato O Pasque do ano 2000 Direta já é passado Rimas analisadas O homem manipulador de rimas Guada viva Rima com a marina Ajudando as esquinas Aluno das ruas E se for desses Através do deserto No estando Como os irmãos Jogam bem pra raio Com o cérebro mecânico Como é rima Te prendo na mascorra Te faço de gato e sapato Eu faço a rica Pra silete morcego Carme cabeça pra baixo Rima versátil Levada de novo Rimeca com Cristo Redentor Evito ao mundo das rimas Pois até q não é de rima Rimou deuts Aqui é essa brigada, não pobreca do Deus Que Deus abrigou Chafô, chafinha Aqui é essa brigada, não pobreca do Deus Que Deus abrigou Aqui é essa brigada, não pobreca do Deus Que Deus abrigou Chafô, chafinha Aqui é essa brigada Grande hotelado, intitulado e rimador de Urbana Manólogo rimático, rima fulminante, tecnologia Contemporâneo Como é rima batida em Matusalém, peregrino de Egito a Jerusalém Liberdade quase será também, quase não faço erro como um cem Come a rima de páscoa e feio plena de ditadura camuflada Passe coleção de figurinhas carimbadas Nesse nela igual a de um de jolas Passe viguei a segunda guerra mundial, comem carne de canibal Apaguei seis estrelas com um sobrevídeo em destaque principal no geral Batei três colheres com uma cajada da sua Menso meu primeiro com de guarda Enlouquece o hospício, me serebinou, revelou Cidade mágica, ensinei o Tarzan a comandar a célula Mulher de verdade, uma negra, comem lafus amedusa Virar pedra, legalizinha famosa Balando demais, virar bicho, fecharam palitão Tô vendo tudo, não tô vendo nada, na droguete Fazendo hipócrita, leva justo, não cague brilho Tô vendo imprível, igual o malandro sabe muito bem O que fazer com suas rimas Um bom gênio, cederoso e morais, seguindo ali de sai Hip-hop é a vida sujo, tá aí DJ no bj Mani, topo arco, irracionalizando A choc, verona negra no meio dos riservos Os as filmas originais já finalizaram hip-hop de mesa Hip-hop! Chapo, Chapinha! Aqui é essa brigada! Hip-hop! Chapo, Chapinha! Aqui é essa brigada! 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 Alô gente, tudo bem? Tudo legal? Existe o original, hip-hop mundial Rima, vidro das favelas e não der repressão Sem mais de verbal moral A nossa rima é zoleita por natureza O chefe da guarda e o caçador cuida muito bem de sua presa Eu sou como um fié escudeiro Um sacerdote ainda sem paz Matemático periférico também contrariando a cesta Violaram a lei da liberdade No fim, no começo do século Rima sem manifesto O clipe chocundo tentando ficar distante dos semiférios Cresce em pé! Valor humano sinto os valores O crescimento da mulher Enquanto bate uma tentação para a terra O cúringo e seus vilões Fazer a festa! E como diz a lenda Chapéu de Otero é marredo E uma letra que já tá ligada Fica passo em quadro, não se mete a peça Eu te passo a letra Movimento em rito A pedra é do protagonista Pista em lição e consenção Não é derrubo em carregular na rima Avanço em quadrado Põe o tempo É negro no senador De todos os casos sombados Homem não mata quem mata é Deus Homem só diante do trabalho Atirador de elite O bravo no bravo Minha versatilidade Os mundos também amam É que a malandragem demã Pode acreditar Rima festiva apenas começou Somente o peça e o irmão continuou No dia em que até aparelou! Fim de Robbox Divo Plox Divo Plox Divo Plox Divo Plox Divo Plox Azevedor Evo Plox Jáî joins a brigar Divo Plox Jáfô representative Jáfô enfoque É obrigado Aqui é essa brigada! Chapô, chapinha! Chapô, chapinha! Chapô, chapinha! Aqui é essa brigada! Ei! Carai! Quem tá vivo nessa porradita? Bem! 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 Firmeza total, família! Obrigado, família! Valeu! Quem gostou, bate palma e faz barulho! Aê! Obrigado, família! Asfixia social! Muito louco! Da hora! Obrigado!